Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre fita de LED. É isso mesmo, chegou mais uma aqui do AliExpress e por incrível que pareça, 28 centavos. É isso mesmo, aquelas promoções malucas. E essas promoções malucas vocês podem conferir no nosso grupo de ofertas, Megatech Promo. O link vai estar na descrição para vocês não perderem essa oferta. Este vídeo será unboxing dessa de 28 centavos e essas outras aqui já chegaram, já instalei, vou mostrar para vocês como que funciona essa questão da fita de LED e os modos, iluminação e tudo mais. Então se você já gostou da ideia, deixa aquele like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ficar antenado aos novos vídeos. Então a embalagem do produto, vocês podem conferir um negócio bem simples. A outra fita, essas que já estão instaladas também veio num pacote muito similar. Já vamos torá-la aqui, muito cuidado com pontas. Aqui temos o produto, olha só que perigo de cortar tudo. Já arranca aqui, controle. E aqui não temos mais nada, joga isso aqui fora. Vamos verificar o nosso unboxing, todos os itens que vem aqui no produto. Temos aqui os produtos, temos a controladora, que aqui você pode ligar no computador. O seu próprio controle, essa aqui é a versão com Bluetooth. Então se você escanear esse QR Code, você vai dar acesso ao aplicativo deles. Tanto é que já vem até escrito aqui. O aplicativo tem exatamente essa interface. Vou mostrar logo à frente para vocês. E aqui temos a fita de LED. Já vamos torar tudo aqui, muito cuidado para não cortar a própria fita. E aqui temos o carretel. Bem pequeno, né? Essa daqui também é a mais baratinha que tinha. Mas tá bom, né? Pelo preço. Se viesse só a embalagem, tava no lucro. Vamos tirar tudo isso aqui. E aqui temos a nossa fita. Essa daqui é realmente bem pequena. Ou você escolhia modelo maior sem Bluetooth lá no dia da promoção. Ou você pegava Bluetooth, só que pequenininha. Aqui a fita. Ela não dá um metro. Ou tem um metro. Tem que ver certinho. Bom, o foco aqui para vocês verem. Posso ligar em outra fita também. Aqui todos os seus LEDzinhos. Para ligar a fita de LED é muito simples. Vamos tirar isso aqui da sua embalagem. Temos a sua controladora, o seu controle. Lembrando que o controle, ele não vem com pilhas. Então tem que colocar. É uma pilha CR2032. Agora é muito simples. Vamos lá ligar esse negócio aqui. Pronto. Depois que você tirou, aqui tem a sua controladora. Isso aqui é o QR Code para você baixar o aplicativo deles. E agora vamos lá. Passa a passo para ligar. Você precisa de uma fonte de energia. Pode ser uma fonte de celular. Ou simplesmente conectar no USB do computador. Como eu vou ligar aqui agora. Pronto. Ligado no USB do computador. É isso aqui que vai receber o sinal. Essa anteninha. Agora é muito simples. Você vai simplesmente ligar a fita de LED. Plugou aqui. Está ligado no USB lá no computador. Aqui tem a fita. Agora. Botão de ligar. Só que você tem que ficar atento ao lado. Tem um lado certo. Por exemplo. Esse lado. Não ligou a fita. Agora. Esse lado. Funcionou. Pode ver que os LED já estão acesos. Agora. Podemos controlar. As luzes. Pelo aplicativo. Por exemplo. Preste atenção. Cor azul. Vermelho. Temos aqui. O verde. Azul. Amarelo. Meio rosa. Tem várias cores aqui no aplicativo. Também temos essa variação aqui. Preste atenção. A cor. Ela vai alterando. Se bem que aqui. O ISO aqui. Não está muito legal. Também tem a função música. Ela vai piscar conforme a batida da música. Por exemplo. Eu tenho um monte de recurso aqui. Que eu não faço ideia para que serve. Style. Ou isso aqui. Ela vai ficar tipo pulsando. Aqui vai dar para mostrar melhor para vocês. Red. Pulsante. Vou aumentar a sua velocidade. No máximo. Preste atenção. Pronto. Agora. Está lindo. Verde. Pulsante. Azul. Pulsante. Amarelo. Luciano. Ciano. Purple. O branco. O branco. Pulsante. Red. E verde. Também tem mistura de cores. Igual vocês estão vendo aí. Nossa. Tem muitas opções aqui. Tem esse daqui. Que fica pulando as cores. Flash de luz. Vamos fazer uma rave aqui. Então. Vocês podem ver que tem uns negócios massa aqui. Legal. Por 28 centavos. Está mais que lindo. Agora eu vou mostrar aqui para vocês. O controle dela. Aqui o seu controle. Aqui o negócio é o seguinte. Isso aqui é a antena. Isso aqui é infravermelho. Então. Desligou. Ligou. Tem que estar apontado. O controle para a fita. Então. No mais. É isso. Agora eu vou mostrar para vocês. Como que eu fiz a instalação aqui na minha mesa. No caso. Essa daqui. Era um pouquinho diferente. Ela tem um espaço um pouquinho maior. Em relação a que eu já instalei ali. E esses aqui. São os pontos. Que você pode cortar. Aí. Lembrando. Você pode. Instalar. Na sua casa. Em qualquer lugar. Que tenha. USB. Porque tem esse negócio USB. Ou você liga em uma fonte de celular. Ou para quem tem PC. E quer ligar no computador. Eu vou mostrar para vocês. Como é que vocês podem fazer também. Então vamos fazer a conexão. Diretamente na placa mãe do computador. Ou não né. Eu achei que dava para ligar no computador. Ia plugar ali. Só que agora que eu estou vendo. Que isso aqui é pontudo. Como é que vai ligar ali no computador. Então não dá para ligar. Então. Vocês precisariam de um adaptadorzinho. Se quiser ligar diretamente ali na placa mãe. Por exemplo. Mas agora eu vou mostrar aqui para vocês. Como que ficou o esquema das fitas de LED. Que eu já instalei aqui já. Vocês verem como é que funciona. Aqui é o mesmo princípio dessa daqui. Isso aqui é uma fita. Literalmente. Aqui ó. Você puxa e você bota ali em todo canto. Vou mostrar aqui melhor para vocês. Então. Principalmente. Vamos desligar a luz né. Para a gente ver o efeito. Que ficou bem bacana. Pega só esse efeito. Ficou bem legal né. Um efeito azul. Agora o segredo. Aqui está o seguinte. Presta atenção nas fitas. Tem aqui atrás do monitor. Coloquei a fita literalmente aqui ó. Agora essa outra fita que chegou. Eu vou botar ali em cima. Vou fazer um negócio muito louco. Aí ela passa por todo o braço. O que dá esse efeito. Legal aí na parede né. Liguei as outras ali. Lembrando que. Você também pode ligar na tomada. Tem algumas fitas de LED. Que elas vêm com essa fonte. E aí você faz a ligação. Diretamente nela. Tem todo um aparato aqui. Não vai dar para ver direito. Mas tem ali também. E como que é a instalação. Para criar esse efeito da hora. Vermelho com azul. Só foi basicamente colar. Na fita de LED. Atrás da mesa. E dá esse efeito muito da hora. Além disso. Eu também colei fita de LED. Até embaixo da mesa. Então o chão. Ele fica azul. E aqui do lado. Eu coloquei também fita. Na cor azul. Então dá um design bem da hora. Para o setup. E para mudar a cor. O negócio é o seguinte. Também tem o controle. Então você pode. Mudar aqui ó. Ah é. Você tem que estar apontado. No caso desse aqui. Então vamos lá. Desligar. Desligado. Ligar. Aí é o mesmo funcionamento. Da outra fita ó. Tem o verde. Tem o azul. RGP né. Aí tem todas as cores. Como vocês estão vendo. Aí também tem esses modos. Fica pulsante. Que no caso é o. Smote. É o nome aqui no controle. Aí também tem esse fade. Que ele vai aumentando a luz. E diminuindo. Bem devagarzinho. Tem vários modos aqui ó. Ele vai alterando a cor. E também tem o flash. O flash ele vai ciclo de cor. Além do mais. Além de controlar pelo controle. Pelo celular. Porque é bluetooth né. Você também consegue controlar pelo computador. Pelo aura sync né. Se você tem computador. Se você vai usar com esse intuito. No caso. As fitas de led. Que estão ligadas na minha placa mãe. É essas aqui. Que estão atrás do monitor. E essa aqui do lado também. E essas aqui debaixo da mesa. Também. Agora. Aqui o negócio é o seguinte ó. Também tem vários modos. Intermitente. Que fica. Piscando assim. Vocês estão vendo. Tem esse outro modo. Tem um ciclo de cor. Tem um arco-íris. Que ele vai alterando a cor. Tem esse modo que fica piscando. Tem o música. O smart. Aí esse aqui. Também se você ficar puto. Quiser desligar. Você simplesmente pode desligar tudo né. Olha lá. Desligou as que estavam atrás. Agora eu vou desligar. Essa outra aqui. Só que tem duas fitas instaladas. Aí agora eu vou caçar um canto legal. Pra instalar essa outra fita também. Aí eu vou falar pra vocês. Também tem essa outra diferença. Na especificação das fitas. O espaçamento entre cada LED. Se eu não me engano. Essa daqui é a 20,50. E essa daqui é a 20,35 ou 38. Alguma coisa assim. Olha a distância dos LEDs. Ele fica mais longe. Essa daqui fica mais junta. Então assim. Esse aqui é o meu vídeo. Basicamente falando sobre fita de LED. Chegou aí pra nós o AliExpress. Baratinho né. 28 centavos. Tem que comprar a Holdo mesmo. E quem gostou do vídeo aí. Deixa aquele like. O link do grupo vai estar na descrição do vídeo. Pra vocês não perderem nenhuma oferta imperdível do AliExpress. Então curta o vídeo. Inscreva-se no canal. E até o nosso próximo vídeo. Dead Pool aqui com um anúncio de serviço público importante.